Eu e a Cecília estamos um maior fuxico, você sabe que mulher adora fazer isso, você sabe o que a gente estava falando? Do preço dos móveis aqui na forma atual, não é verdade Cecília? Exato. Tudo pela metade do preço, você sabe que são 800 metros quadrados de depósito, é isso mesmo? Exatamente. Gente, ela me mostrou e estou cansada de andar, nunca vi tanto estofado em sala de jantar na minha vida. Tudo pela metade do preço e eles estão facilitando em três vezes. Para você ter uma ideia com o preço, está realmente bom, esse conjunto que a gente está em jacar, são três e dois lugares, tem mais duas cores de tecido. Vai sair três pagamentos de R$ 25 mil, demais esse preço, não é Cecília? Gente, que coisa, três pagamentos de R$ 25 mil. Mostra aí esse, Chiliano, esse daí é em tecido emborrachado, três e dois lugares também, dá para você deixar um ambiente super transado com ele, está saindo pasmem. Três pagamentos de R$ 15 mil, demais esse preço, mesmo. Aqui a forma atual móveis está arrasando, detonando tudo. E essa mesa que você vai ver agora é uma mesa em mogno, acabamento em poliuretano, quatro cadeiras, pode ter opção do tecido da cadeira ou é só esse? Pode. Vai sair três pagamentos de R$ 19 mil e 500. E muita coisa, você tem que vir conhecer, porque é um depósito imenso. Atua Móveis, canal Roteodoro Sampaio, 1514, telefone é 212-8305. Domingo vai abrir das 11, porque a tela é de João Dormir, das 11 às 18. Essa promoção é até sábado. Vem, porque você vai sair daqui, com certeza, com o seu estofado, que você tanto sonha, hein? Vem, porque você vai sair daqui, com o seu estofado.